Em 1990 tivemos a alegria de te ver nascer Pinheiro Atlético Clube Desde então o nosso lema é vencer Na força, na raça, em busca da taça Enchendo o adversário de gol Pinheiro Atlético Clube Quando entra em campo dá um show Sou paque, sou vencedor É da baixada o meu tricolor Pra frente fazendo história Aqui em Pinheiro é só vitória No paque tem artilheiro O paque tá sempre em primeiro Time de garra, de raça guerreiro Tu és orgulho de Pinheiro Salve, salve, paque amado No futebol tem o mestrado Nos traz glórias, tu és tradição Tu és o melhor do Maranhão É o paque, é o paque É o paque, é o paque É o xodó da baixada É o paque, é o paque É o paque, é o paque É o xodó da baixada Em 1990 Tivemos a alegria de te ver nascer Pinheiro Atlético Clube Desde então o nosso lema é vencer Na força, na raça, em busca da taça Enchendo o adversário de gols Pinheiro Atlético Clube Quando entra em campo dá um show Sou paque, sou vencedor É da baixada o meu tricolor Pra frente fazendo história Aqui em Pinheiro é só vitória No paque tem artilheiro O paque tá sempre em primeiro Time de garra, de raça guerreiro Tu és orgulho de Pinheiro Salve, salve, paque amado No futebol tem o mestrado Nos traz glórias, tu és tradição Tu és o melhor do Maranhão É o paque, é o paque É o paque, é o paque É o xodó da baixada É o paque, é o paque É o paque, é o paque É o xodó da baixada